Uma quadrilha foi presa por assalto hoje. Ela agia em comunidades na zona rural de Manaus. Daniel de Souza, Elias Rodrigues, Túlio da Silva e Sueli de Lima foram presos em uma casa no quilômetro 37 da rodovia M010, enquanto se preparavam para praticar outro roubo. Com eles foram encontrados coletes balísticos da PM, uma farda, boinas, uma balança de precisão, drogas e cerca de R$ 1.580 em dinheiro, além de duas motos adulteradas. De acordo com a polícia, foram dois meses de investigações. Nós já vínhamos investigando, desencadeando essa missão de desarticular essa quadrilha que vinha agindo no quilômetro 37 na estrada. Vários procedimentos já foram iniciados na DRF, roubos à colônia dos japoneses, roubo a estabelecimentos comerciais, tendo em vista a vulnerabilidade desses locais. As ações do grupo são ousadas, como neste roubo a uma drogaria na zona norte da capital em janeiro deste ano. Aqui, dois bandidos anunciam o assalto. Logo, eles rendem clientes e funcionários. Este homem é policial militar. Ele tem a arma tomada e é obrigado a deitar no chão. O grupo agia de cara limpa. Boa parte do bando já tem passagem pela polícia. Durante a prisão, Elias Rodrigues usou um documento de identidade falso. Ao chegar no local, haviam quatro suspeitos. Feito a abordagem, foi identificado que um deles era foragido do sistema penitenciário de Roraima, que estava utilizando uma identidade falsa. E o outro era foragido do compadre, do sistema penitenciário aqui do Amazonas. O bando foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. Eles foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E a polícia prendeu em Boa Vista o assaltante conhecido como Omarzinho. Ele é apontado como o mandante da morte de Eduardo Ferreira Bandeira, assassinado na rodovia M-010. Omar Filho, conhecido como Omarzinho, é acusado de ser o mandante do assassinato de Eduardo Bandeira, o Ceará, no dia 30 de abril do ano passado. Segundo um dos flagranteados, o Omar tinha uma dívida com ele, ou de drogas, e a respeito também de um veículo roubado. Então ele já havia encomendado a morte da vítima algumas vezes, e os executores ainda não tinham tido a oportunidade de executar a vítima. De fato, a vítima participava também de algumas ações criminosas juntamente com esse grupo, e esse momento foi a oportunidade que eles tiveram para executar a vítima. Os outros suspeitos envolvidos no homicídio foram presos na época do crime. Omarzinho foi preso na semana passada em Boa Vista. De acordo com a polícia, ele já responde por diversos crimes. Ele responde atualmente a dois processos por tráfico, dois processos por roubado no Tribunal de Justiça do Amazonas, e também responde a um processo por tráfico de drogas no Tribunal de Justiça do Pará, onde ele foi pego com oito quilos de droga também, junto com o pessoal daquele estado. O acusado foi encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E agora vamos falar de cultura, porque ontem a orquestra Amazonas Jazz Band fez um show no Teatro Amazonas. Dessa vez, o grupo homenageou grandes nomes da história do jazz. Esperar na fila não foi problema para os apreciadores da boa música. Emerson e Juliana trouxeram a família toda para prestigiar o espetáculo. Nós conhecemos essa banda numa apresentação que teve, se eu não me engano, não sei se foi de Natal, aqui pelo centro. Já esta família veio da Venezuela. A professora El Caciz Al-Bahan disse que todos estavam ansiosos para o começo do show. Não, tudo é lindo, tudo é bello. O passeio foi muito lindo, espetacular. Hemos conhecido muitas partes de cá. Este estudante de música tem como referência o maestro Rui Carvalho, regente da orquestra Amazonas Band. A expectativa é enorme de vê-los a reventar no palco. Pouco a pouco, tudo ficou pronto para o grande momento. Um pouco antes de começar o concerto, o maestro contou que os espectadores estavam prestes a ouvir. Alguns arranjadores que estão profundamente vinculados entre si, na medida em que fazem parte daquilo que se pode chamar uma escola de arranjo. Começando com o Dio Kellington na década de 30 e chegando até ao final do século XX com Maria Schneider. O Amazonas Jazz Band, que é composto por músicos amazonenses, sempre proporciona ao espectador a experiência de ouvir sinfonias que marcam a força e a diversidade do estilo. Usando referências de grandes nomes do jazz clássico e contemporâneo, como o rei do trompete, Miles Davis, o concerto, intitulado Mestres do Jazz, foi repleto de acordes impecáveis. Um destaque para o solo do trompetista Nunes Pedro, com a composição Across the Heart, do músico americano Dave Hansen. A seguir, tráfego de caminhões complica trânsito em áreas onde a circulação de veículos pesados ainda não foi proibida. E mais, donos de embarcações reforçam segurança para inibir ataques de piratas nos rios da Amazônia depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho